No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia Se consumarão, então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é santo e santo em seu amor Não há nada, nada melhor, não há nada Não há nada melhor, não há nada Não há nada melhor que meu Deus Eu não tenho medo de escorne as fraquezas Defeitos e falhas não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar que a sua graça não possa me achar Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que meu Deus Eu não tenho medo de escorne as fraquezas Não há lugar que meu Deus A vergonha em glória Traz beleza às risas O Senhor vai te fazer Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldados Faz do mar um caminho O Senhor vai te fazer O Senhor vai te fazer Não há nada, nada melhor 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 Que meu Deus Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos somados Faz do mar o caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Aleluia! 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 Aleluia!